Olá, aluno! Estamos passando por um momento de crise, onde todo cuidado é pouco, e com isso nossas aulas vão ser um pouquinho diferentes. A partir de hoje, nossas aulas serão feitas online, estou retirada da minha casa, onde eu vou gravar essas aulas para vocês e vou passar para vocês assistirem em casa. Esperamos que isso não seja um período muito longo, que esse coronavírus, que esse covid-19 passe por nós sem afetar muito, mas que nós temos que continuar a nossa vida de alguma forma. Esse isolamento é necessário e vamos fazer o melhor que a gente consiga para passar esse período. Com isso, então, eu vou estar fazendo nossas aulas, eu vou gravar nossos conteúdos, a resolução de algumas listas de exercícios, mesmo à distância, eu vou gravar essas resoluções, vou estar passando também listas de exercícios para vocês fazerem em casa e me encaminhar, valendo nota. E assim que possível, nós faremos as nossas aulas práticas com um novo agendamento, mas nós não teremos dificuldades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, seja em relação ao exercício, ao conteúdo, o que for, eu estou à disposição. Seja por mensagem no Ava, redes sociais, WhatsApp, o que for necessário, por favor, entre em contato comigo. E daí nós vamos estar tirando essas dúvidas. Se for preciso, faremos lives e o que for. A única recomendação que nós temos é que vocês fiquem o mais tempo em casa possível, para que a gente evite esse vírus de passar para as pessoas e afetar principalmente as pessoas de risco, que são os idosos. Então, façam a parte. Nós estamos sem aula, mas nós não estamos de férias. Então, vocês têm o que estudar, vocês têm que ficar em casa. Não é para sair para a noitada, para shoppings, barzinhos, restaurantes. Evitem ao máximo. Dessa forma, a gente consegue voltar às nossas vidas de forma mais rápida. Então, vamos para a nossa aula e vamos dar início a essa modalidade de aula. Bom, vamos para o começo da nossa aula. Antes da gente começar a entrar na parte de equilíbrio químico, que é a nossa parte de interesse, a nossa parte química analítica, a gente precisa revisar um conceito básico de ácido e base. Vocês devem ter visto isso em química geral e também em cidadão médio. Nós temos algumas teorias de ácido e base. Eu vou entrar aqui para vocês relembrarem duas delas, que são as nossas principais teorias do que é uma substância ácida e do que é uma substância básica. Nós precisamos saber dessas teorias de ácido e base, porque nós vamos falar de pH logo em seguida. Quando a gente fala em pH, eu estou falando principalmente dos nossos ácidos e base e como ele vai interagir com o meio e o quanto ele vai ter essa questão de pH quando a gente chega lá logo em seguida. Então, vamos para a nossa primeira teoria que nós temos. Então, é a parte de ácido base. Seguindo, então, essa teoria, a primeira teoria que nós temos é a teoria de Arrhenes. É a teoria mais básica que nós temos em relação ao ácido base. É a mais simples, mas ela explica boa parte do nosso conteúdo. É lá de 1887. O que ela dizia que era uma substância ácida? Ácido, então, é toda aquela substância que vai liberar H⁺, que também é chamada de prótons. Se vocês lembrarem lá de química geral, o H⁺ é o menor elemento da nossa tabela periódica. Ele tem só um elétron e um próton. Quando ele está na fórmula carregado positivamente, ele perdeu o seu elétron, por isso ele é chamado só de próton. E só vai ser ácido quando ele está dissolvido em água. Não adianta ter um ácido se ele não está dissolvido, porque ele não vai liberar H⁺. Se ele estiver concentrado, ele vai ser simplesmente uma substância qualquer. Então, eu tenho esse exemplo aqui do HCl, onde o HCl, ácido dissolvido em água, vocês podem ver que ele libera H⁺ e Cl⁻ em solução. Então, consequentemente, ele é um ácido. Uma base, segundo Arrhenius, ele é classificado como substâncias que liberam o íon hidroxila, OH⁻. Então, eu pego o exemplo aqui do hidróxido de sódio, que ele vai liberar o Na⁺ e o OH⁻ também quando está dissolvido em alguma coisa. Normalmente, aqui a gente vai trabalhar sempre em sistemas aquosos. Nossos sistemas que a gente mais trabalha na química e no nosso dia a dia, tanto para a agronomia quanto para a farmácia, nós estamos falando sempre de sistemas aquosos. Então, eu vou focar na nossa água, que é o solvente universal. O outro tipo de teoria que nós temos é a teoria de Bronsted e Lowry. O que fala essa nossa teoria? Ele é um pouco diferente. Em vez de ele falar de H⁺ e OH⁻, ele só vai falar em questão ao próton. Então, o ácido vai ser toda aquela substância que vai doar um próton e base são os receptores ou aceptores desse próton. Então, um vai estar doando, o outro vai estar recebendo esse próton. Então, eu não vou ter hidrogênio livre em substância, isso não ocorre. Nosso hidrogênio sempre vai se ligar a alguém, porque, como eu falei, ele é o menor elemento da tabela periódica, ele é muito instável. Então, ele sempre vai se ligar a alguém para ter essa reação do tipo ácido base. Então, no exemplo que nós temos aqui, eu tenho um ácido qualquer, HA, certo? Esse ácido vai perder hidrogênio formando a sua base conjugada. E se ele vai perder esse hidrogênio, alguém vai ganhar. Quem vai ganhar? A base ganha esse hidrogênio virando, então, o seu ácido conjugado. Mas como uma base vira um ácido? Um ácido vira um base. Simplesmente porque, agora, a base conjugada, eu tenho hidrogênio. Então, esse hidrogênio pode ser doado para a base conjugada, voltando à nossa reação. Vamos ver que são reações do tipo reversíveis. Mas, logo, nós vamos ver esse assunto. Outro exemplo que nós temos, este mesmo assunto, seria essa aplicação. Então, por exemplo, eu vou ter o que a gente chama de espécies anfóteras. O que seriam essas espécies anfóteras? Elas são espécies que podem ser tanto ácidas quanto básicas, dependendo com quem que ela está reagindo. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. A maioria das nossas espécies, elas são anfóteras. Então, tudo vai depender com quem ela está reagindo. Eu não posso dizer que uma substância só é ácida ou uma substância só é básica. Tudo vai depender com quem ela está reagindo. Sempre o mais forte vai prevalecer. Então, por exemplo, eu tenho dois ácidos reagindo entre si. O ácido mais forte vai acabar doando o hidrogênio e o ácido mais fraco acaba recebendo esse hidrogênio. Então, o mais fraco será uma base. E assim por diante. Então, o exemplo que nós temos aqui, nós temos a nossa molécula de água, H2O. Então, ela está doando aqui como um ácido. Como eu sei que ela está, me desculpe, ela está atuando como base. Isso aqui está errado. Então, corrijam aí para mim. Por quê? Ela está repegando esse hidrogênio do HCl e vai absorver isso daí. Quem recebe o H⁺, isso aqui é uma base. Então, eu tenho aqui a água que recebeu o hidrogênio e o Cl⁻ sem o hidrogênio. Então, eu tenho os dois. O outro exemplo que nós temos aqui, a amônia e a água, novamente. A amônia está recebendo esse hidrogênio aqui da água. Se ela está recebendo esse hidrogênio, ele é base. E a água está sendo um ácido aqui nesse exemplo. Então, a água que aqui em cima era básica, ela virou agora ácido na molécula de baixo. Eu tenho aqui o par conjugado. Se aqui o NH₃ era uma base, aqui ele é um ácido conjugado. Se aqui a água era um ácido, agora ele virou uma base conjugada. Então, eu tenho essa junção dos dois. Vamos fazer um exemplo que eu acredito que vai ficar mais fácil para entender. Eu separei aqui para vocês três exemplos com relações ácido e base. Então, o que nós queremos saber aqui? Quem que é ácido e quem que é base nessa parte aqui? Uma das formas de a gente lembrar com mais facilidade, o ácido, como ele sempre vai doar o hidrogênio, ele sempre vai ter mais hidrogênio do que a sua base conjugada. Então, uma das táxicas que nós temos é a primeira coisa, achar o parzinho. Então, por exemplo, eu tenho o HOCl aqui, desse lado da equação, e vou ver do outro lado quem que é semelhante a ele. HOCl do outro lado da reação. Entre os produtos, eu tenho o OCl menos. Os dois são parzinhos. O que está diferenciando? Um tem mais hidrogênio com o outro. Consequentemente, esse que tem mais hidrogênio, ele vai ser o nosso ácido. E o outro lado, onde eu tenho menos hidrogênio, ele é a nossa base. Então, eu consigo diferenciar ele. Consequentemente, eu vou fazer a mesma coisa para o outro parzinho aqui, que é o parzinho da água. Se eu pegar aqui H2O e H3O+. H2O aqui, eu tenho dois hidrogênios, e H3O+, eu tenho três hidrogênios. Posso fazer a mesma relação. Quem tem mais hidrogênios sempre vai ser o ácido. Então, consequentemente, esse aqui vai ser o nosso ácido, e H2O vai ser a nossa base. Eu sempre tenho um parzinho ácido-base como reagente, e um par ácido-base como produto. Não necessariamente nessa mesma hora que o ácido tem que vir primeiro que a base, ou consequente, ou vice-versa. Eu vou depender sempre de analisar toda a nossa equação. Vou fazer a mesma coisa aqui no exemplo B. O HONH2. Então, tudo aqui eu tenho três hidrogênios. Dois hidrogênios aqui com mais um inicial. Do outro lado, quem é o parzinho? HONH3, estando em quatro hidrogênios. O lado aqui eu vou ter mais hidrogênios, consequentemente, é o ácido. Então, esse é o nosso ácido. Essa daqui vai ser a nossa base. Isso porque aqui ele tendo dois hidrogênios, ele ganhou um hidrogênio para virar esse lado. Por isso que ele é uma base. Isso aqui vai ser o ácido conjugado, por quê? Tendo três hidrogênios aqui, ele consegue perder um, ficando com os dois do outro lado. Reparem agora na água do exemplo B. A água do exemplo B, eu tenho aqui H2O de um lado e OH- do outro. Então, é o nosso parzinho que nós temos. Se eu olhar com relação ao hidrogênio, esse aqui, a água tem mais hidrogênios. Então, novamente, esse é ácido, essa é base. Seguindo o mesmo princípio. Dois hidrogênios, vou perder um hidrogênio, vira o H-, que é base. E o nosso último exemplo dessa parte, eu tenho aqui o exemplo C, onde eu tenho, assim, um exemplo realmente anfótero. O que é isso? Então, uma mesma substância, ela vai estar produzindo tanto um ácido quanto uma base. Ela reage com ela mesma, formando as duas substâncias. Então, se a gente olhar aqui como reagente, eu tenho duas substâncias diferentes. Enquanto, como produto, eu só tenho uma única substância. Quer dizer que essa substância vai reagir com ela mesma, formando tanto ácido quanto base. Então, eu tenho aqui, H-PO4, eu tenho um hidrogênio. Se eu vou perder esse hidrogênio, eu vou formar o PO4. Então, o PO4, eu tenho menos hidrogênio. Ela é uma base. E o H2PO4, que eu tenho dois hidrogênios a mais, então, essa vai ser o ácido. E essa daqui, H-PO4, que são duas substâncias, eu tenho, então, ela sendo ácido e base ao mesmo tempo. Visto essa revisão sobre ácido e base, vamos fazer aquilo que eu já tinha comentado com vocês, que vocês não tinham levado as calculadoras, para a gente ver certinho o funcionamento das calculadoras. Eu vou jogar agora a imagem para a gente mexer algumas funções nas calculadoras, porque eu vou precisar agora trabalhar com exponencial, logaritmo e tudo mais. Eu vou estar explicando a calculadora Cássio, que é a que eu passei para vocês, que eu acredito que é a que todo mundo tem mais acesso, que é a calculadora boa de preço e de ótima qualidade. Se alguém tiver alguma calculadora diferente dessa, não estiver conseguindo, dá uma olhadinha no manual, que é a calculadora, vem com o manual, qualquer coisa, e me manda mensagem que a gente tenta resolver isso. Então, vamos lá para a nossa calculadora. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco da nossa calculadora. Como eu comentei com vocês, esse seria o modelo mais fácil de trabalhar. Ela é uma calculadora padrão, do tipo científico, e ela tem bastantes funções. Eu vou passar as que a gente vai precisar no momento. Algumas coisas que a gente tem que lembrar que eu já comentei com vocês anteriormente. A primeira coisa que a gente comentou anteriormente foi com relação à base exponencial. Vocês lembrarem, a gente comentou lá da base exponencial e indo na base 10. Então, nós tínhamos lá, por exemplo, 3,2 vezes 10 a menos 4. Esse menos 4, eu estou indo com a vírgula para a esquerda. Então, se eu tinha lá 3,2, a vírgula estava aqui, eu vou andar com essa vírgula 4 casas. Então, se ela estava aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. E essas casas em branco, nada mais do que seriam 0. 1, 2, 3, 4. Então, a nossa vírgula viria para cá. 0,000, 30 e 2. Então, a gente acaba trabalhando na forma da base 10, porque é mais fácil. Como eu vou colocar isso na calculadora? Esse vezes 10 exponencial, ele já faz quase que automático. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Antes de fazer qualquer coisa, nós temos que configurar a nossa calculadora. Então, a gente configura já para que ela consiga colocar essa exponencial. Então, vocês vão primeiramente zerar todos os dados da calculadora. Então, vai apertar aqui. Vamos lá com os nossos dados. Zerar a calculadora. Então, a primeira coisa que a gente vai apertar é o botão Shift e depois o botão Clear. Então, nós temos aqui, ó, o botão Shift. A hora que você apertar o botão Shift, vai ficar um Szinho aqui em cima e aperta o Clear, que é esse aqui, ó. Mod, Clear. Vão aparecer três opções. Dentro da minha calculadora apareceu SCL, mod e ao. Com as três opções de se clicar. Então, SCL 1, mod 2, ao 3. Eu quero zerar tudo que a nossa calculadora tem salvado. Então, eu vou salvar tudo. Vou clicar no 3. Então, eu cliquei no 3, dou o igual. Ela resetou toda a nossa calculadora. Então, uma vez resetada a nossa calculadora, eu vou colocar ela no modo estatístico e depois no modo exponencial. Para colocar no modo estatístico, eu só tenho que vir aqui, ó, a calculadora de tal jeito que ela estava. Clica aqui em Mod e vai aparecer esse SD, que é o modo estatístico. Então, vamos lá. Para configurar a nossa calculadora, a primeira coisa, aperta em Mod. Apertou em Mod, o que vai aparecer? Comp, SD e regressão. Então, o tipo também, 1, 2 e 3. Eu quero o modo estatístico. Então, se eu quero o modo estatístico, eu vou apertar o 2. Então, eu venho aqui, aperto o 2. Vocês vão ver que apareceu um SD escrito aqui em cima. Já está configurando o modo SD. Vou configurar o modo exponencial. Venho aqui, aperto o modo 3 vezes. Então, eu aperto 3 vezes o modo aqui em cima. Quando eu aperto 3 vezes o modo, vão ter 3 opções de como vão aparecer os nossos números. Fixo, científico ou normal. 1, 2 ou 3, o mesmo esquema. Como eu quero trabalhar com o modo científico, eu clico no 2. Clicou no 2, ele vai perguntar quantas casas após a vírgula que a gente quer. 3 casas é o suficiente. Então, vai apertar em seguida o número 3 e vai ficar aqui, 0,00. Já está configurado. Para colocar, então, os nossos números em exponencial. Vamos supor que eu quero colocar esse número aqui. 3,2 vezes 10 a menos 4. Eu não vou precisar pôr esse vezes 10 aqui. Eu vou pôr nossa calculadora direta. 3,2. Esse vezes 10 que está aqui, eu já tenho uma tecla chamada exponencial na nossa calculadora. Ele já significa tudo isso. Então, eu põe 3,2, exponencial, e o número aqui em cima, menos 4. Então, menos 4. Ele já aparece automaticamente em nossa calculadora. Posso fazer isso com qualquer um dos números que nós temos. Se eu colocar, por exemplo, um número em decimal, então, se eu tentar colocar lá 0,0000253, ele vai converter automaticamente para um exponencial. Então, toda vez que eu quiser zerar, eu venho aqui em AC. Então, eu vou colocar lá 0,123, 4,0 após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 253. Apertando igual, ele já vai dar o valor sempre em exponencial. Temos, então, a nossa calculadora configurada para exponencial. Já sabemos colocar. Uma das coisas que a gente vai usar bastante ao longo desse semestre é a função logaritmo. O que seria essa função logaritmo, chamada também de função log? É uma função matemática, principalmente para quando eu tenho sinais elevados a 10, onde eu transformo em números mais fáceis de ser trabalhado. Eu tenho uma relação matemática aí. Então, a função log, a nossa calculadora já faz esse cálculo automático. Nós vamos ver, ao longo da aula de hoje, a função pH. Por exemplo, a função pH é menos log da concentração de H₃O+. Se eu quiser, por exemplo, então, fazer isso aqui, pH menos log do H₃O+. Vamos supor que eu queria fazer um pH de menos log de 7,5 vezes 10 a menos 8. Algumas coisas na nossa calculadora. Sempre que eu colocar alguma coisa em log, eu tenho que pôr entre parênteses. Sempre que eu abrir parênteses, eu tenho que fechar, senão dá erro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Seguir a nossa fórmula. Então, menos log, abro parênteses, 7,5, exponencial. Lembre que esse vezes 10 aqui é a mesma coisa aqui. Exponencial, menos 8, que é o número que está aqui em cima. Fecha parênteses e aperta o igual. Deixa eu dar o valor. Toda vez que der o vezes 10 elevado a zero, eu não preciso colocar. Mas sempre que der qualquer outro número de diferença aqui, eu tenho que colocar. E a última função que nós vamos ver ao longo desse primeiro trimestre é a função raiz quadrada. A função raiz, acredito que todo mundo conhece, é tudo o inverso da função ao quadrado. Então, ao quadrado é o número vezes o número. A raiz quadrada é o inverso. É eu pegar o número e saber quais dois números que multiplicados dão ele. Então, a função raiz também não tem muito segredo. Tenho aqui a função raiz quadrada. Vamos supor que eu queira tirar a função raiz quadrada de uma multiplicação. Eu quero tirar a raiz quadrada de 7,1 vezes 3,2 vezes 10 a menos 4. Como eu vou fazer isso aqui na calculadora? Primeiro, eu vou apertar a raiz, abrir o parênteses, colocar todos os números e fechar o parênteses. Então, vamos lá. Raiz quadrada, abre parênteses. 7,1 vezes 3,2, exponencial a menos 4, fecha o parênteses e o igual. Aí eu já tenho a nossa resposta direta. Não é muito difícil utilizar a calculadora. Por que eu peguei tanto no pé para vocês mexerem com ela? Essas questões de exponencial, parênteses, isso é algo que vocês têm que acostumar a colocar. Porque se eu colocar em uma função lá, por exemplo, 3, vou usar esse mesmo exemplo, 3,2 vezes 10 a menos 4. Se na hora de digitar na calculadora eu colocar 3,2 vezes exponencial a menos 4, esse vezes aqui está errado, ele vai dar um outro valor. Então, são detalhezinhos da calculadora que eu queria passar para vocês para que, então, a gente consiga entrar na nossa matéria. Espero que tenha esclarecido a vocês. E agora vamos entrar para a nossa matéria de equilíbrio químico e colocar alguma dessas questões, principalmente de exponencial, em prática, que a gente vai utilizar bastante. Bom, continuando, então, depois da gente ver tudo isso que nós já vimos hoje, vimos com relação ao princípio de ácido base. O seguinte, a gente falou um pouco da nossa calculadora, viu certinho como ela funciona. E agora vamos entrar para a nossa matéria de equilíbrio químico. E aí sim, a gente entra na química analítica devidamente. A química analítica, então, a parte de equilíbrio químico, eu vou dividir a química em duas partes. Eu divido a química entre duas partes de reações. Eu tenho reações do tipo irreversíveis e reações do tipo reversíveis. As reações do tipo irreversíveis, como o próprio nome diz, ela não pode voltar, ela é irreversível, ela não tem como voltar. As reversíveis, não, elas podem voltar. Mas o que seria isso? Todas as reações do tipo irreversível, todos os reagentes são obrigatoriamente convertidos em produtos. Então, tudo que eu tinha como reagente, eu deixo de ter, então, por exemplo, HCl mais NUH, eu deixo de ter essas duas substâncias e vou ter só os nossos produtos, no caso, o oriço de sódio e a água. Então, eu tenho 100% de rendimento. Tudo que eu tinha como reagente, ele vira produto, por isso, 100%. Já as reações do tipo reversíveis, então, eu consigo fazer a volta dessas reações. Como que ela ocorre? Então, tudo que eu tinha de reagente, eles não são totalmente convertidos em produtos. A gente vai ver ao longo da disciplina, que vai variar muito de reação para reação, o quanto que vai ser formado, mas nunca é 100%. Eu tenho reações que vão formar mais produtos e tenho reações que vão ficar com mais reagentes ali ainda sem reagir. Então, esse rendimento sempre é menor que 100%. Então, eu vou ter uma reação aqui onde eu vou continuar tendo reagente e produto ao mesmo tempo. E como eu sei que uma reação é do tipo irreversível ou reversível? Essa identificação é apenas sabendo quais são as nossas reações de cada um, o que nós teríamos que decorar, mas existe um detalhe básico entre uma e outra que identifica isso. Nas reações do tipo irreversível, como todo reagente é convertido em produto e eu não tenho a volta, repare que eu tenho uma única setinha aqui no meio. Então, eu só tenho a ida de reagente formando produto. Já nas reações do tipo reversível, eu vou poder a reação ir e voltar. Consequentemente, eu tenho duas setinhas aqui. Então, a reação vai e ela volta. E isso faz toda a nossa diferença. Então, é esse pequeno detalhe que vai mudar o nosso jeito. Nós vamos falar do início das reações do tipo reversíveis, que vai e volta. No momento que nós formos falar das irreversíveis, ou melhor, da mistura entre elas, eu volto a comentar com vocês. Então, no momento, seriam só as reversíveis. dentro das nossas reações reversíveis, eu tenho o que a gente chama de velocidade de reação. Onde tem uma reação genérica, A mais B formando C mais D. Nessa reação do tipo reversível aqui, então, eu tenho reagente formando produto, eu vou ter uma velocidade. Então, essa velocidade começa alta, que seria V₁. Essa velocidade começa alta, porque eu tenho bastante de A e B para reagir entre si. Por isso, essa velocidade é alta. Conforme A e B for diminuindo, essa concentração de A e B for diminuindo, essa velocidade vai diminuindo. Como eu disse que a reação é irreversível, eu vou ter a volta da nossa reação. Então, C e D, conforme ele vai se formando, ele também vai reagindo para formar A e B, que é o que a gente consegue ver aqui. Em V₂, começa zero e vai aumentando, conforme é formando C e D, e vai aumentando, até chegar o momento onde a velocidade de 1 e a velocidade de 2 elas são iguais. O que quer dizer esse momento onde as duas velocidades são iguais? A nossa reação aparentemente cessou. Eu não vou ter mais a formação de produtos e eu não tenho mais a formação de reagentes. Mas vocês vejam que a velocidade não é zero. Ela é simplesmente... A velocidade que A e B reagem para formar C e D é a mesma velocidade que C e D reagem para formar A e B. Então, eu mantenho a nossa reação, só que essa reação tem a mesma velocidade para os dois lados. Então, a gente não vê mudança da concentração de nenhuma dessas substâncias. Mas ela ainda está tendo esse equilíbrio. E é o que a gente chama de equilíbrio químico. Esse equilíbrio, então, é atingido quando as duas velocidades se mantêm iguais. Vamos continuar essa mesma questão com relação ao favorecimento da reação. Eu posso ter alguns casos. Então, não é comum a gente ter reações onde eu forme poucos produtos ou que eu forme muitos produtos. Vai depender do tipo de reação que nós temos. Isso vai de característica para cada reação. Então, eu tenho os dois exemplos aqui. Onde os produtos começam em uma concentração baixa e eles aumentam muito e os reagentes diminuem. E aqui é onde eu começo. Os reagentes altos, eles diminuem pouco. E eu tenho a formação de poucos produtos também. Então, nesse caso, se eu estou querendo formar, por exemplo, C e D, seria o melhor processo que nós temos. Então, eu formaria mais produtos. Agora, você está com o processo de degradação de algum produto. Eu não quero que ele se degrade. Esse seria o melhor cenário. Onde o que eu tinha de produto inicial, ele vai ser pouco degradado. Então, os dois cenários, eles são necessários. Eles são só diferentes. Só que como eu vou saber como que vai ter mais produto, mais reagente? O quanto eu vou ter de cada, já que isso não é 100%. Para isso, a gente tem o que a gente chama de constante de equilíbrio. O que é essa constante de equilíbrio? É uma razão matemática onde eu tenho uma relação entre o quanto eu tenho de produto formado contra o quanto eu tenho de reagente. Como a gente viu no slide anterior, onde as concentrações se mantêm constantes, essa relação será a mesma, não importa há quanto tempo. Então, essa proporção sempre será a mesma. Por isso que, então, a nossa constante de equilíbrio é essa relação. De forma geral, eu posso dizer, então, que a constante de equilíbrio vai ser a concentração dos nossos produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Vamos colocar em exemplos isso que fique mais fácil. Com detalhe, com a constante de equilíbrio, ela só entra em substâncias aquosas e gasosas. Sólidos e líquidos, elas não podem participar da constante de equilíbrio. Uma vez que ela tem concentração fixa, então, ela não entra na nossa constante de equilíbrio. Ela já entra direto no valor da nossa unidade. Então, vamos lá para o nosso exemplo. O exemplo que nós temos aqui é, por exemplo, do ácido acético, quando a gente dissolve ele em água. Então, o nosso ácido acético, quando a gente dissolve ele em água. Então, o ácido acético já é aquoso, dissolvido em água líquida, formando acetato, que é aquoso, e H3O+, que é aquoso. Então, eu identifico com as duas setinhas aqui, que é uma reação do tipo reversível. Então, ela vai ter constante de equilíbrio. Como eu comentei com vocês, eu só tenho aqui substâncias do tipo aquosas ou gasosas. Consequentemente, a água que é líquida, ela não pode entrar. Então, eu retiro ela, que ela não entra na nossa constante de equilíbrio. Quem é que vai entrar? Então, produtos, primeiro, concentração do acetato, que é aquoso, vezes a concentração do H3O+, que também é aquoso, dividido pelos nossos reagentes. O reagente que sobrou só, o ácido acético é aquoso. Por enquanto, nós vamos só montar a nossa constante de equilíbrio. Logo, logo, a gente começa a colocar valores para isso e entender melhor as suas relações matemáticas. O outro exemplo que nós temos aqui é da amônia. Repara que a amônia é totalmente gasosa. Se ela for totalmente gasosa, todos os fatores vão entrar na nossa constante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui são os nossos produtos que vão primeiro. Produtos, nitrogênio, nitrogênio, hidrogênio, em seguida, vezes. Só que o hidrogênio tem o 3 aqui. Os números que estão na frente, ele vai para cima. Então, o que eu coloquei aqui, os coeficientes tequiométricos. Desce 3 aqui. Então, ele sobe multiplicando. E a amônia, que é a reagente que vai embaixo, eu tenho um 2. Consequentemente, eu tenho 2 dela aqui. O nitrogênio, como não tem nada multiplicando, ele é 1. E o 1 eu não sou obrigada a colocar. Então, por isso a diferença entre um e outro. Entendendo essa montagem, nossa constante de equilíbrio, eu tenho o que a gente chama de princípio de Le Chatelier. O que seria esse princípio de Le Chatelier? Toda vez que o sistema está em equilíbrio e ele sofrer qualquer tipo de perturbação, o sistema vai responder de forma a minimizar o efeito dessa perturbação e restaurar o equilíbrio sob um novo conjunto de condições. O que isso quer dizer para a gente? Tem um sistema em equilíbrio, onde as concentrações de reagente e produto se mantêm constantes. A partir daí, ele sofreu alguma perturbação. O que seria essa perturbação? Mudança de concentração. Então, eu adicionar alguma coisa ali no meio ou retirar alguma coisa daquele meio. Alterar a pressão do sistema. Alterar a sua temperatura. Ou adicionar um catalisador. Esses efeitos que nós vamos estudar, eles vão provocar com que a nossa substância ou forme mais reagente, então eles vão reagir entre si e vão voltar e formar mais reagente, ou que ele forme mais produto. Para que a gente precisa saber disso? Se o nosso interesse é formar mais produto, a gente está em uma empresa onde o interesse é aumentar a produtividade de um produto. Eu consigo usar esses dados para, então, conseguir, às vezes, com um aumento de alguns graus de temperatura ou até adicionar alguma coisa nesse meio, aumentar a produtividade e, consequentemente, aumentar o lucro dessa empresa. Vamos para o primeiro efeito, que seria o efeito da concentração. Vamos supor que eu tenha a nossa reação, então, genérica. A mais B formando C mais D, como nós já vimos anteriormente. Vamos supor que, tendo a nossa reação que está em equilíbrio, eu adicione um pouco mais de substância B ali dentro. O que ela vai acontecer? Tem alguns passos do que pode acontecer. Se eu adicionar B, eu vou aumentar o número de colisões entre B e A. Ou seja, as duas moléculas vão se encontrarem com mais facilidade dentro da solução, consequentemente, vai aumentar a velocidade direta. Então, V1 vai ser mais rápido, formando, então, mais C e D. V1 vai ser maior que V2. A e B são consumidos mais do que ser formados, porque V1 é mais rápido. C e D são formados mais do que consumidos. Após um certo tempo, as velocidades vão se igualar e vai atingir um novo equilíbrio, onde a concentração de A é inferior e B, C e D é superior que o equilíbrio original. O que isso quer dizer? Então, se eu colocar B aqui, eu vou formar, não aumentou C e D, eu vou aumentar a concentração dos produtos. tem uma tabelinha aqui geral para a gente saber melhor isso. Posso fazer para qualquer uma dessas substâncias. Então, se eu aumentar a concentração dos nossos reagentes, eu aumentei A ou B aqui. Se eu aumentar A ou B, ele vai deslocar para a direita. Se eu reduzir A ou B, ele vai diminuir a velocidade de 1. Consequentemente, ele vai deslocar para a esquerda, formando mais reagente. Se eu aumentar a concentração de alguns produtos, essa velocidade vai alterar, aumentando a concentração da esquerda. E se eu diminuir a concentração de alguns produtos, então, formando nossos produtos, se eu for retirar alguns desses produtos e manter o resto, eu vou ter a formação de mais produtos, consequentemente, indo para a direita. Olha um exemplo prático aqui. Eu tenho a nossa reação aqui do nosso... a nossa molécula aqui com água, nosso ácido acético aqui, e depois o acetato de sódio. Se eu tiver a nossa reação ao ácido acético sozinho, eu tenho um pH de 2.89. Conforme eu vou adicionando mais acetato, ou seja, eu adiciono mais dessa substância, ele vai formar... Desculpa, eu vou adicionar mais dessa, porque eu estou adicionando aqui o acetato, certo? Ele vai deslocar a nossa reação, alterando o pH, aumentando esse pH. Então, eu consigo mudar essa relação. Nesse caso, eu estou adicionando mais... O efeito da pressão. A pressão, eu não tenho uma regra geral. Eu tenho que analisar reação por reação. Por quê? Gases, só eles que vão interferir com a pressão. Então, não adianta eu falar de pressão sobre líquidos e sólidos, porque ele não vai alterar, uma vez que líquidos e sólidos não vão fazer com que as moléculas fiquem mais perto entre si, comendo a sua pressão. Por isso que pressão está relacionado a gases. E eu sempre vou deslocar, quando eu aumento a pressão, para o lado onde há menor número de gases. Então, eu tenho um exemplo aqui. A produção da amônia. Eu tenho 1 mol de nitrogênio, porque se não tem nada na frente, é 1. 3 mols de hidrogênio. Então, como reagente, eu tenho a todo 4 mols. E a para a formação, então, de 2 mols. Se eu estou aqui aumentando a nossa pressão, eu vou para o lado onde eu tenho a menor número de mols. No caso, eu formaria mais a amônia, porque eu tenho 2 mols contra os 4 mols deste lado. Então, reparem, eu fui aumentando a pressão do nosso sistema, eu aumentei o rendimento de amônia formado. Então, consequentemente, eu desloquei para esse lado. Se eu queria se eu ver o inverso, e eu quisesse produzir menos amônia, se eu quero produzir menos amônia, eu vou diminuindo a nossa pressão. Se eu vou diminuir a nossa pressão, ela vai deslocando mais para o lado esquerdo. Tranquilo? Nosso terceiro efeito que nós temos é o efeito da temperatura. O aumento da temperatura causa o aumento da velocidade das reações, tanto direta quanto indireta. O efeito da temperatura depende da termodinâmica da nossa reação. O que seria essa termodinâmica da nossa reação? Eu, como na química, a gente divide quase sempre em duas partes. Aqui também. Toda reação, ela pode ser um processo ou endotérmico, ou um processo exotérmico. Qual que é a diferença entre cada um? O processo endotérmico é aquele onde a nossa reação precisa de calor para reagir. Então, vamos supor lá no nosso dia a dia. Eu pego uma panela, um pouco de água dentro da panela, coloco água e coloco um monte de açúcar nessa panela. Vou chegar a um ponto que esse açúcar não vai mais dissolver nessa água. E aí, eu posso tentar mexer o quanto for que ele não vai dissolver. Aí, se eu pegar essa mesma panela, com esse mesmo tanto de açúcar e de água, colocar no fogo para dar uma esquentada. Conforme a gente for aumentando essa temperatura, o açúcar, que antes não estava dissolvido, ele começa a se dissolver. Por quê? Porque essa reação de dissolução do açúcar na água é um processo do tipo endotérmico. Então, ele precisa de calor. Então, o calor é um dos reagentes para a nossa reação ocorrer. Então, se nós temos aqui o exemplo da formação do ácido iodítrico. Então, o hidrogênio mais hidrogênio mais iodo com a energia. Então, o calor é reagente. Eu preciso desse calor aqui para formar o nosso ácido. Então, se eu aumentar o calor da nossa reação, essa reação vai ocorrer mais rápido, porque eu estou aumentando um dos seus reagentes. Agora, se eu diminuir o calor, essa reação ocorre mais devagar. Então, eu vou formar menos do nosso ácido. Uma outra forma de a gente representar esse calor, em vez de colocar dentro da nossa reação, é expressar como ΔH. ΔH é essa variação de energia. Então, quando esse ΔH é positivo, certo? Então, é uma reação endotérmica, o calor é reagente. Mas o processo é o mesmo. Se ele é positivo, então, o nosso calor é reagente. Se eu aumentar a temperatura, ele vai formar mais produto, e se eu diminuir a temperatura, ele forma mais reagente. Agora, se eu estiver no processo exotérmico, ele é o oposto. Então, o calor, agora, ela passa a ser produto. nós vamos fazer em aula prática, eu acredito que, às vezes, algum de vocês já fizerem em alguma outra aula prática, pegar um ácido concentrado e diluir ele. Quando a gente faz isso, é uma reação extremamente exotérmica. Por quê? Eu tenho o calor sendo dissipado. Vocês vão reparar que o balão que a gente faz isso fica extremamente quente, porque é uma reação que libera calor. Então, o calor é produto. Eu posso ter o ΔH como negativo ou o valor aqui junto com o produto. Então, toda vez que eu aumento a nossa temperatura, eu estou formando... daria mais produto aqui. Se eu estou dando mais produto, é uma reação do tipo reversível e formará mais reagente. Então, nesse caso, eu preciso sempre diminuir a nossa temperatura para que a nossa reação forme mais produto. Eu tenho um exemplo aqui. Nessa reação do PCL3 com cloro, formando o PCL5. Se essa reação for feita a 200 graus Celsius, eu tenho 52% de rendimento. Então, metade do que eu tinha de reagente vira produto em média. Se eu aumentar essa temperatura em 300 graus, eu aumentei só 100 graus do que a nossa temperatura, esse rendimento cai para 3%. Então, é muito pouco produto formado em relação ao que eu tinha, só pelo aumento da temperatura. Então, reações isotérmicas, se eu tiver interessado em formar mais produto, eu tenho que diminuir a nossa temperatura. E o último que a gente vai ter é o efeito do catalisador. Só que nós temos aqui uma pegadinha até. Por quê? O catalisador, ele não vai formar nem mais reagente, nem mais produto. O que ele vai fazer? Só vai acelerar as nossas reações. Aonde, tanto a reação direta, quanto a inversa, aonde ela iria demorar um tempo X para chegar ao equilíbrio, quando eu estou com o catalisador, que seria essa linha aqui tracejada, ela chega muito mais rápido. Então, ele só é um facilitador. É quase como se a gente pegasse um outro caminho, um caminho mais rápido para essa reação acontecer. Só que isso vai acontecer tanto na forma direta, quanto na forma inversa da nossa reação. Então, vimos aí, então, o nosso princípio de Le Chatelier. Vamos aplicar tudo isso. Para a gente aplicar isso, a gente vai à água. Como eu comentei com vocês, é a água, nosso solvente universal. E a gente vai acabar sempre trabalhando com ela. Então, a melhor coisa é a gente já começar com ela. Quando a gente pega lá a água mais pura do mundo que possa existir, ela não vai ter apenas H2O. Por quê? A água, da mesma forma que nós vimos quando eu falei de ácido e base, ela é anfrótica. O que acontece? Ela consegue reagir com ela mesma, formando, então, duas moléculas de água reagem entre si, formando H3O⁺ e OH⁻. Só que essa relação tem um valor fixo. Se eu for fazer a constante dela de água, em vez de constante equilíbrio, como eu estou falando de água, vem do inglês water, então, Kw, eu vou ter H3O⁺ e OH⁻, que os dois aqui são aquosos, e a água, por si só, ela é líquida, H2O. Por isso que ela não entra nesse valor de constante equilíbrio. E isso a gente sabe que a 25 graus Celsius, para uma água extremamente pura, a concentração de H3O⁺ e de OH⁻, ela é igual. Eu tenho uma solução neutra. Então, é 1 vezes 10. Então, a concentração de H3O⁺ e OH⁻ é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Consequentemente, o valor de KW é um valor fixo. A gente sempre vai trabalhar com esse valor de 1 vezes 10 a menos 14. A gente vai falar um pouco mais ainda de pH e pOH, mas o que seria um pH e pOH? Para a gente não trabalhar com esses valores exponenciais, a gente transforma isso na função logaritmo, como eu já falei anteriormente. Então, pH, você simplesmente menos log dessa concentração de H3O⁺, pOH menos log de OH⁻ e a soma das duas, pH mais pOH, será sempre 14. Vamos fazer alguns exercícios disso para entender melhor. Então, eu tenho aqui um exemplo. Se a nossa concentração de H3O⁺ for 1 vezes 10 a menos 2, a concentração de OH⁻ vai ser 1 vezes 10 a menos 12. Ao invés de a gente deixar isso aqui nesses valores exponenciais, a gente pode transferir para pH e pOH. Então, pH igual a 2, pH igual a 12. C na soma dos dois, então, sempre igual a 14. outro exemplo, 2 vezes 10 a menos 6 para H3O⁺, 5 vezes 10 a menos 9 para OH⁻. Mais fácil transformar para pH e pOH, então, 5.7 e 8.3. E assim por diante. Então, pH e pOH nada mais é do que uma transformação matemática das concentrações de H3O⁺ e OH⁻, como a gente já comentou. para pH e pOH, a gente tem uma escala de valores, onde sempre o valor 7 de pH é neutro. Aqui eu estou falando de pH, então pH 7 é neutro. Quer dizer que eu tenho a mesma concentração de ácido e de base, ou seja, tenho a mesma concentração de H3O⁺ e OH⁻. todos os valores que eu tiver um pH menor que 7 é chamado de ácido e maior que 7 é chamado de básico. Eu tenho essa escala de pH aqui. Temos quatro exemplos para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Sabendo que a concentração de H3O⁺, toda vez que eu tiver uma substância entre conchetes, eu estou falando de concentração. Então, tendo a concentração de H3O⁺ é igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Eu quero saber a concentração de OH⁻. Então, para isso, eu uso a nossa formulinha de KW. Então, KW é igual a H3O⁺ vezes OH⁻. E tem o valor fixo de KW, que é 1 vezes 10 a menos 14. Isso aqui é formulário. O que tem sentido do nosso exercício? Então, H3O⁺, que a nossa concentração já tem, quero saber OH⁻. Tendo todos esses dados, eu consigo substituir na nossa forma. Então, o valor de KW é um valor fixo, 1 vezes 10 a menos 14. H3O⁺, eu tenho no exercício, 1 vezes 10 a menos 4, e quero achar OH⁻. Como está multiplicando, ele sempre vai passar para baixo. Então, eu vou ficar 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Fazendo essa divisão aqui, sobra 1 vezes 10 a menos 10, que seria concentração de OH⁻. Posso fazer algo semelhante aqui. Agora, eu tenho a concentração de OH⁻ e quero saber de H3O⁺. então, eu tenho aqui de OH⁻, que ela é 3.7 vezes 10 a menos 9 e vou achar de H3O⁺. Mesma forma que nós temos. Então, o valor de KW se mantém como 1 vezes 10 a menos 14. H3O⁺, eu quero saber. E OH⁻, 3.7 vezes 10 a menos 9. De novo, está multiplicando, passa para baixo. Faça essa divisão no calculador. 1 exponencial a menos 14 dividido por 3.7 exponencial a menos 9, dando esse valor de 2.7 vezes 10 a menos 6. Só como eu falei, esses valores estão em exponencial, é muito difícil da gente trabalhar. Vamos para pH e pOH que ele simplifica isso. Eu quero saber, então, o valor de pH e pOH de uma solução onde a concentração de H3O⁺ é 5.9 vezes 10 a menos 3. Vou pegar a nossa formulinha de pH. Como eu tenho H3O⁺, eu começo fazendo pH porque é ela que eu tenho H3O⁺. Então, eu começo lá, pH menos log de H3O⁺, vou substituir essa concentração. Então, pH menos log de 5.9 vezes 10 a menos 3. Como eu comentei na hora que eu falei do calculador, coloque sempre entre parênteses. Fazendo essa continha, já dá o nosso valor de pH. Só por esse valor de pH que é menor que 7, eu já saberia que ele é um pH ácido. Como no exercício eu peço pH e pOH, falta fazer, então, o pOH. A forma mais fácil de fazer pH aqui, pOH aqui é esta fórmula porque eu já tenho pH, 14 é fixo, consigo achar pOH. Então, tem a nossa formulinha, eu vou substituir. pH é 2.23, que está errado, é 2.23, pOH eu quero saber e o 14. Então, passo para lá, diminuindo, 14 menos 2.3 dá o pOH de 11.7. Agora, se eu tiver o contrário, se eu tiver a concentração de OH- e eu quero saber também pH e pOH. Vamos lá e fazer o mesmo princípio. Então, se eu tenho concentração de OH- eu começo fazendo pOH porque é quem eu tenho. Vou substituir a concentração de OH- por 7.1 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa substituição, eu volto lá tendo o valor de pH de 1.15. Faço o mesmo princípio, tenho o pH de 1.15, quero achar o pH, passo para o outro lado diminuindo, a hora que eu passo pelo outro lado diminuindo, tem a nossa resposta de 12.85. Como o valor de pH aqui é maior que 7, ele é um pH do tipo básico. Então, nós temos aqui as nossas principais continhas com relação ao equilíbrio químico. Eu vou encaminhar para vocês uma lista de exercícios, você já tem uma sobre concentração para ser feita. Essa lista de concentração, algumas pessoas vieram tirar dúvidas comigo, eu vou criar um, vou montar mais um vídeo dando algumas dicas sobre essa lista. essa lista de concentração, como não sabemos agora quando a gente vai voltar, eu quero que vocês me encaminhem, ela, seja por fotos, e-mails, redes sociais, o que for. Então, vocês vão me encaminhar para valer nota essa lista de exercícios. Vamos colocar um prazo para a entrega dessa lista. Tudo isso, eu vou encaminhar por escrito para vocês também. então, nós vamos dar um prazo até dia 25 de março, então, na próxima quarta-feira. Eu acredito que todo mundo já tenha começado a fazer essa lista de concentração, então, já tem uma semana para vocês realizarem e terminarem. Vou gravar esse vídeo com relação às dúvidas que vieram me perguntar da lista de concentração, e aí vocês tiram foto e me encaminhem. Ok? Qualquer dúvida, eu volto a frisar, venham me perguntar que eu estou à disposição. A nova lista que eu vou passar para vocês, a gente marca, então, para a próxima segunda-feira. Então, vamos marcar sempre às segundas-feiras. Então, a lista de concentração para o dia 30 de março. Não sabemos até quando vai durar essa paralisação, mas vamos já marcar as nossas datas. Até mais, gente, qualquer dúvida, voltem a perguntar.